Abre o Senhor dos altos lados, pra que todo mundo ouve a minha filha, em verdade a medo de louvores, em torno da pauta e em torno da pauta e em torno da pauta. Abre o Senhor dos altos lados, pra que todo mundo ouve a minha filha, abre o Senhor dos altos lados, pra que todo mundo ouve a minha filha, Eternamente o Senhor ocorre Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Filho Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Filho Em nome do Pai Estamos aqui Para louvar e agradecer Vem e vem Agora estamos aqui Senhor, ao que eu lhe for Para louvar e agradecer Vem e vem O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Boa tarde a todos É uma alegria muito grande estar aqui com vocês Nesse momento de hoje Como uma das líderes da Pastoral da Criança E agradecendo a Deus por este presente Por esta comunidade Que é a primeira comunidade a ser contemplada Pela Pastoral da Criança Sabemos que a Pastoral da Criança Ela tem o organismo de ação social da CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Vem sendo apontada como uma das mais importantes organizações De todo mundo A trabalhar em saúde Nutrição, educação da criança No ventre materno aos seis anos de vida Envolvendo necessariamente famílias e comunidade Por isso Nós já tivemos o nosso primeiro passo Já demos o primeiro passo Que foi o encontro Aqui na missa Em que o padre lhe deu a palavra O segundo passo Foi o segundo encontro Que nós tivemos Com seis Pessoas escolhidas Contempladas Chamadas por Deus Para assumir esta missão Na comunidade E o segundo terceiro passo Que elas deram Convidando Visitando as famílias Vendo as mães As crianças E as gestantes O quarto passo Será A capacitação Dessas líderes Que vão assumir A comunidade Você diz assim Agora vai trazer algo para nós? Vai trazer tudo para nós? Também não, né? A gente vai acompanhar As gestantes Temos a graça de ter uma Hoje aqui presente E daqui a pouco Ela vai receber O laço de amor O laço de amor São nove Nove meses Nove laços Cada mês Recebe uma mensagem Que a mamãe vai ler Vai aprendendo Também a lidar Com seu filhinho No vento materno E hoje o evangelho Foi bem próprio, pai Porque fala Sobre Este evangelho De hoje Ele traz uma lição Belíssima Em que Jesus Fez uma ação Várias Mas ele curou Né? Além da cura Ele também A segunda leitura Nos traz Uma mensagem Que nos Faz a gente Acordar Quem está dormindo Né? Porque quem faz Esse gesto De estar De Deus A gente também Não está fazendo A vontade de Deus E muitas vezes A gente cai Como pessoa humana Como jovem Como casais Como adulto A gente cai Muitas vezes Né? Dando prioridade Dando os lugares A quem está Bem vestido E esquecendo Aquele que está Um pouquinho Com a sua roupinha Surrada Porque muitas vezes Faltou algo Mas ele não deixou De vir Ele está aqui Conosco Fez tudo Para comparecer Mas foi rejeitado Então a pessoa Chega e diz Senta aqui no chão E muitas vezes Acontece No nosso meio Não é? Quando chega Um vestido Bem A gente Acolhe melhor Do que aquele Que chegou Em segundo lugar E Jesus Dá uma lição Dá aquela Para cada um De nós Por isso Que a pastoral Da criança Ela tem a finalidade De Valorizar a vida Lutar pela vida Correr atrás Ver se a gestante Está em dias Ver o que a gestante Está precisando Porque além Dela lá Que está gestando Ela traz uma vida Que é Um presente de Deus E para a comunidade Também Para a família E muitas vezes Precisa do nosso apoio E Jesus É o que diz Jesus curou O cego Ele curou Mas ele diz Éfata Que quer dizer Abre-te Então nós precisamos Muitas vezes Abrir nossos olhos Abrir os olhos Para a necessidade Do povo de Deus Abrir os olhos Para outros fins Que muitas vezes somos Temos olhos vedados E não enxergamos Então Deus Me convida Não só a irmã Maria José Não só o padre Jorge Não só a comunidade Mas enfim Todos Batizado Para sair Para a missão Estar atento Às necessidades do outro Não importa O quanto Mas você Sai pegar na mão E dizer Levanta Vamos até ali Alguém que está caído Você dá uma palavra Dá um apoio Alguém que está precisando De um ombro Alguém que está chorando E você chega E dá seu ombro Então isso é Sair de si E ir em busca do outro E aqui o Evangelho Faz isso E a nossa querida Doutora Zilda Ela se preocupou muito Por ela ser doutora Por ela assumir Ela está na área Ela no seu consultório Recebia tantas e tantas Crianças E mães gestantes Muitas mães Porque a criança Não chegava nem nascer E muitas crianças Que batiam no seu consultório Sempre Sempre com o mesmo problema E ela disse Senhor Vamos mudar esse quadro Vamos sair Eu vou sair Vou ver a situação Lá fora Vou fazer esse trabalho Junto com a equipe Vou organizar Esta pastoral E aí Ela teve um bom êxito E a doutora Zilda Ela é um anjo Ela é o anjo Da pastoral da criança Ela é o anjo Das líderes Ela é o anjo Das comunidades Por isso Tenha devoção Reza e peça A doutora Zilda Que ela está no céu Intercedendo por você Por mim Por todos nós Porque a doutora Zilda Ela foi para o Haiti Dar uma formação Para fundar A pastoral da criança Porque lá tem muita criança Desnutrida Morrendo de fome Morrendo de falta De atendimento E ela foi Saindo daqui Do Brasil E foi fundar E foi orientar Como salvar a vida E foi nesse salvo a vida Que ela deu A sua própria vida Quando aconteceu O terremoto Ela faleceu Chegou Não resistiu Mas a doutora Zilda Eu disse Deixa primeiro Organizar No cano Que a gente Parte para a outra Mas já tem três Vem assim Dando os passos também E eu digo E eu digo para vocês Meu maior presente Que vocês podem me dar É não deixar A pastoral morrer Que não vai dar a mim Nem vai dar a Padre Jorge Como pastor da comunidade Como nosso parco Mas vai dar a Jesus Cristo E vai dar esse presente Também A doutora Zilda Acolhendo todas as crianças Inocentes A gente fazendo brincadeiras A gente dando Formação para os pais Para as mães Trazendo vocês Para participar Desse momento Tão belo E único Na vida de vocês Que é a Santa Missa Uma vez por vez Nessa comunidade E com certeza Nós vamos também Fazer o possível Para dar uma boa assistência Eu confio nas líderes Levanta a mão Quem é a vida Quem veio para o encontro Três Faltam mais três Cadê? Ah Muito bem Passava de palco para elas Essas heroínas Que saem de porta em porta Que batem porta em porta Abram os portos E recebam bem Essas heroínas As mães Levanta a mão Que é a mãe Que recebeu elas Em sua casa Uma Que é uma Em duas Três Quatro Cinco E muito mais Né? Muito mais Então salve de palco para elas E nós vamos unir as forças E unir as E vamos caminhar junto Fazendo o que o Evangelho De Jesus Cristo Nos manda Éfata Abre-te Sai Vai em busca Corre A salvação Não é minha Não é para mim só Não é para quem está Dentro da igreja Sozinhos Ou em grupo Mas a salvação É para todos Provado seja Nosso Senhor Jesus Cristo E nós vamos tirar No final Uma fotografia E o padre No final Ele vai bezer Vai dar uma bênção Especial A todas As gestantes E as mães Com seus filhos Parabéns A Maria José Que está Com você Com a força De vocês Das líderes Das mães As crianças Que estão sendo Ou que serão Acompanhadas Iniciando Este bonito Trabalho A nossa paróquia Estava lá embaixo Na noite Da diocese Da pastoral Da criança Acho que tinha Quantas crianças Irmãs Na paróquia toda 20 crianças A nossa paróquia De tapetim Só tinha 20 crianças E 3 líderes Então Precisamos Dar uma injeção De ângulo Injeção De coragem E de fé Para que a pastoral Retome O trabalho Não apenas Tem número Mas quando a gente Acompanha Quando vocês Acompanham Rezo É realmente O reino de Deus Está acontecendo Então vamos ficar em pé Professar a nossa fé Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Jesus Cristo Segundo o Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Faleceu Sob Pôncio Pilatos Foi Explicado Morte Insecultado Desceu A mansão Dos mortos Rescustiu Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está assentado Averendo E Deus Pai Todo-Poderoso Dona A divina Ajudar Os Filhos E os mortos Crê em O Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Creio Creio Mais aumenta Em minha fé Creio O Senhor Mais aumenta Em minha fé E elevamos As nossas preces De novo A natureza É tão bela Pelo amor Ó Pé Santo, calcidou o louvor da criação Igual a fé cedida, ó Pé Santo, poder de graça Não, 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 não Tu você tem o meu amor e eu". Vai para sua nância e não descoberta. O que eu quero é que a terra se está morrendo Eu não quero é uma caramba, que o caralho não passará Eu não quero é uma caramba, que o caralho não passará Não, não, não passará Não, 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 não Eu não passará Na verdade, nós sois santos e livres de louvor Ó Deus, que abaste os seres humanos e sempre nos assistindo também da vida Na verdade, abençoa o vosso Filho, presente o meu de nós Quando nos abençoa o seu aluno, o outro era o discípulos Ele nos levará as escrituras de parte do pão para nós O vosso Filho permaneça entre nós Nós nos suplicamos, Pai de bondade Quem fez o vosso Espírito Santo para a santificação que põe no vinho África que se torne para nós o corpo e o santo De nosso Senhor Jesus Cristo Mandai o vosso Espírito Santo Na véspera de sua paixão durante a última ceia Ele tomou o pão, deu graças e o pão E deu a seu discípulo dizendo Tomai todas e comem Isto é o meu corpo e será entregue por nós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou um cálice em suas mãos e deu graças novamente E deu a seu discípulo dizendo Tomai todos e bebei Este é o caos do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será levado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto, irmão O sangue do meu sangue Eis o misterio da fome Toda da fome que comemos desse pão Invertemos desse calice Anunciamos sendo a vossa morte Enquanto estrelamos nossa vida